Pode gravar já? Tudo pronto? Elis, Juninho, Pop Live Vai começar! A novinha me chamou pra sarra no Pop Live A novinha me chamou pra sarra no Pop Live DJs Elis e Juninho, DJs Davis e Nandinho Vai mostrar qual é a vibe Senta, 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 senta Desce no Pop Live Em Cicrono está cantando Vai mostrar qual é a vibe As novinha empinando Vai mostrar qual é a vibe E geral já tá sarrando E é no Pop Live E geral já tá sarrando E é no Pop Live Tudo pronto? Elis, Juninho, Pop Live No, por favor, é no zoninho Semanae me chamou pra sarra no zoninho Obrigado.